olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou ensinar como colocar as legendas aqui no youtube nos vídeos muitas pessoas às vezes é baixam alguns programas alguns softwares e não dá certo e esse vídeo aqui ó vai esclarecer 100% como colocar as legendas nos vídeos do youtube beleza peço humildemente que você possa se inscrever no canal daquele like porque toda semana tem vídeo novo beleza vamos nessa aqui a gente está vendo que tem dois português aqui no primeiro vamos apertar aqui nesses três pontinhos fazer download aí você vai aqui em srt e isso aqui nada mais nada menos é do que a nossa legenda aí depois aqui no segundo vamos adicionar o enviar arquivo com marcação de tempo já tá ali ó pronto não é fácil pessoal diga a verdade não é fácil é muito fácil se aqui você for uma pessoa mais detalhista gosta sempre de dar uma melhorada corrigir e depois você fazer isso você vai publicar e já estamos com a nossa primeira tradução né nossa primeira legenda aí aqui que vai acertar o pulo do gato você vai escolher outros idiomas para o seu vídeo ter mais alcance vamos colocar o espanhol e vamos colocar aqui também o inglês inglês e estados unidos cadê já passei ali pronto digamos que você escolheu esses dois idiomas aí como é que você vai fazer você vai adicionar e em vez de enviar arquivo você vai apenas traduzir ó nossa tradução e publicar e em espanhol a mesma coisa e não é fácil pessoal se você gostou desse vídeo e ele te ajudou por favor dê aquele like inscreva no canal e comente para que juntos possamos crescer aqui no youtube do fundo meu coração espero que vocês estejam bem um forte abraço até mais